A essência de Jaxim é um extermínio em massa Deixar pessoas vivas vai contra os mandamentos Sinto um soldador Essa é minha maldição Perfuro o meu peito rasgando seu coração Minha poece te estripa, sua dor é confortante Para escrever o ritual Meu desejo é apenas te matar Pelos mandamentos do meu Deus, tô pronto pra te deslembrar Sinta a sentença do castigo O que acha de experimentar essa dor comigo? Sou o ceifador que porta a foice vermelha Rasgo o seu corpo e chorro a sangue das suas veias Essa é minha justiça divina Estou sedento por seu sangue, minha angústia assassina Como é boa essa dor Pra dor que eu senti, você se torna o condutor A minha maldição não vai ter fim Dilaceiro o meu corpo pela crença em Jaxim Minha pele se colore para o som de branco e preto O branco transparece o meu endoesqueleto Pra mim vocês não passam de ateus Hoje serão sacrificados pela vontade de Deus Essa é minha maldição Perfuro o meu peito rasgando seu coração Minha poece te estripa, sua dor é confortante Para escrever o ritual Sangue, 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 sangue grosso Ateus e cubaram a mim Em breve saberão da existência de Jaxim O símbolo da morte carregam no talismã Saboreando a dor E dan, e dan Seu mestre não passava de um lixo Agora olho pra vocês e vê esse instrumento retorcido Aposto que vocês querem vingá-lo Mas apenas conseguirão ter o seu corpo retalhado Siga os mandamentos, meu pedeça Eu não vou morrer, mesmo que arranque minha cabeça Sua morte está chegando, eu anseio Esse aqui já era, seu corpo foi partido ao meio O medo, a dor, o sangue, a ira Pra cada sensação a sua morte é convertida Vindo da escuridão se acostume Enquanto eu poder matar fora é parte da casa Pode até tentar me evitar Mas a sentença é cumprida, não adianta revocar Caiu na maldição, eu só lamento Porque arranca sua vida, faz parte dos mandamentos Essa é minha maldição Perfuro o meu peito rasgando seu coração Minha voz se te estripa, sua dor é confortante Pra escrever o ritual Sangue, sangue, sangue Até os securparão a mim Em breve saberão da existência de jaxim O símbolo da morte carrego no talismã Saboreando a dor E dan, e dan Dói, não dói Você caiu na minha maldição Finalmente eu posso saborear essa dor A dor de matar você Sem fome, não sabe, descadendo por sangue Em forma de ninja eu vou nocipar Você não vai narar, é o doce que vai narar O meu maior prazer vai ser te matar Eu quero seu sangue, não ligo pra nada Eu destruo sua vida e todo seu clã O mundo sentirá o corte da foice de rita Essa é minha maldição Perfuro o meu peito rasgando seu coração Minha foice te estripa, sua dor é confortante Pra escrever o ritual Sangue, sangue, sangue Até os securparão a mim Em breve saberão da existência de jaxim O símbolo da morte carrego no talismã Saboreando a dor E dan, e dan E dan, 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 e dan Legenda Adriana Zanotto